Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado santo, sábado de aleluia, dia 30 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos. Notícia importante para todos os cristãos, o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, segundo as agências internacionais, proibiu violentamente as manifestações religiosas da Semana Santa naquele país. As procissões foram proibidas e a polícia de Daniel Ortega agiu pesadamente, sobretudo, contra os católicos. Bem, mas a principal notícia internacional hoje é que a Itália sentiu-se ameaçada por caças russos. A Reuters deu essa notícia com destaque, dizendo que a Força Aérea italiana comunicou ontem, em sexta-feira, que interceptou aviões não identificados, que sobrevoavam águas internacionais no Mar Báltico. E duas fontes de defesa em Roma os identificaram como aviões russos. As duas interceptações foram realizadas na manhã de quinta-feira e sexta-feira, por aviões italianos Eurofighter, baseados na base polonesa de Malbork, no âmbito de uma missão de policiamento aéreo da OTAN, segundo o comunicado. Depois de concluídas as suas atividades, os jatos italianos regressaram à base polonesa, acrescentou à Força Aérea sem dar mais detalhes. As duas fontes da defesa indicaram que os aviões russos foram detectados por radares, mas não responderam aos sinais de rádio ou aos pedidos de comunicação dos italianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, António Tajani, rejeitou, recentemente, a possibilidade do exército italiano ou da OTAN entrar na Ucrânia para combater a Rússia. Os nossos soldados, disse ele, fazem bem o que precisam fazer, como proteger os nossos navios no Mar Vermelho ou em missões no Líbano, na África ou no Iraque. Nossos soldados são portadores da paz, garantia e liberdade. Porém, não estamos em guerra com a Rússia. Isso ele afirmou no norte da Itália, no dia 15 de março, tinha afirmado. As suas palavras, diz a Reuters, foram proferidas um dia depois de Macron ter garantido que está pronto para usar todos os meios necessários para que a Rússia não ganhe a guerra na Ucrânia, incluindo o envio de tropas francesas na Ucrânia. Tajani, cujo país preside o G7 esse ano, disse que a OTAN não deveria entrar na Ucrânia e acrescentou, espero que isso não aconteça, seria um erro entrar na Ucrânia. Devemos ajudar a Ucrânia a defender-se, mas entrar e travar uma guerra contra a Rússia significa arriscar uma terceira guerra mundial. Bem, em relação a esse problema, Vladimir Putin já havia alertado na quinta-feira numa base, numa grande base aérea russa em Tvar, que a Rússia não pretende atacar países da OTAN. Entretanto, atacará sim os jatos, os caças F-16, em qualquer país membro da OTAN que pretenda usar esses caças contra a Rússia. No discurso aos pilotos da Força Aérea Russa, Putin garantiu que não tem intenções agressivas em relação aos países da OTAN, apesar da expansão, disse ele, da aliança militar liderada pelos Estados Unidos para o leste, desde a queda da antiga União Soviética em 1991. No entanto, disse ele, a aliança militar russa, que está muito claro que se o Ocidente enviar aviões F-16 para a Ucrânia, eles serão abatidos pelas forças russas da mesma forma que destruímos tanques, veículos blindados e outros equipamentos militares ucranianos. Não temos intenções agressivas em relação a esses Estados, disse Putin, referindo-se principalmente à Polônia, mas também aos países bálticos e à República Tcheca. Ele disse, a ideia de que atacaremos algum outro país, a Polônia, os Estados bálticos e os tchecos já estão com medo, disse ele, é um completo disparate, é um absurdo. No entanto, Putin alertou que se os F-16 forem usados, tornar-se-ão alvos legítimos para a Rússia, isso se forem utilizados a partir de aeródromos de terceiros países, ele disse. É claro que se não forem utilizados, é claro que, perdão, se forem utilizados a partir de aeródromos de terceiros países, tornar-se-ão alvos legítimos para nós. Onde quer que estejam, enfatizou ele. E aí a pergunta, por que os aviões, os caças russos estão rondando o mar báltico, ou melhor, por que estão se aproximando da Itália, por exemplo? O que estão investigando no Ocidente Europeu, por assim dizer? Bem, a situação também é tensa em relação aos barcos russos, aos navios de guerra, que já entraram no Mar Vermelho. De acordo com a agência estatal TASS, a frota do Pacífico da Marinha Russa confirmou que navios de guerra russos entraram no Mar Vermelho após incidentes isolados de alguns navios chineses e russos atacados por Hutis. A frota do Pacífico da Marinha Russa reconheceu que despachou vários dos seus navios de guerra através do estreito de Bab Al-Mandab, no Mar Vermelho, enquanto os ataques Hutis contra o transporte marítimo internacional ainda prossegue e a coligação militar liderada pelos Estados Unidos ainda patrulha a hidrovia. Bem, a questão aqui é a seguinte, os Hutis, claro, estão numa guerra santa, por assim dizer, contra Israel e os Estados Unidos, ou o Ocidente, mas têm eventualmente atacado navios pertencentes à Rússia, principalmente esses que transportam combustível. E aí a pergunta que fica é uma provocação para que a Rússia entre no Mar Vermelho e acabe, de alguma forma, também ocupando um terreno importante em caso de uma terceira guerra, pode ser uma provocação anunciada, mas bastante interessante aí para as intenções do Cremon, nesse momento, justificar uma presença militar forte na região por conta dos ataques dos rebeldes Hutis. Bem, sempre que eu falo da terceira guerra, muita gente pensa que estamos falando inevitavelmente de um confronto nuclear. Pois é, não somos só nós que temos, digamos, esse insight. Alguns jornalistas e escritores famosos começam a falar, entendem do assunto, claro, começam a falar repetidamente sobre esta possibilidade. Como é o caso, por exemplo, da escritora Anne Jacobson. Ela é autora de vários livros best-sellers sobre as Forças Armadas Americanas, incluindo estudos de laboratório de investigação ultra-secreto DARPA e também da infame Área 51. Ela fez, ela emitiu essa semana, um alerta severo sobre a ameaça de uma guerra nuclear, alegando que não importa como comece, mas terminará com todos mortos. Ela disse que no caso do lançamento de mísseis russos ou chineses serem detectados, o presidente americano teria apenas seis minutos, seis minutos, para tomar uma decisão crucial. E aí ela pergunta, será que retaliariam, levando inevitavelmente à morte de quase toda a população mundial, ou permitirão que apenas uma cidade americana seja arriscada do mapa? Essa é a questão que fica. Ela disse também, ela disse ao podcast Lefz Friedman, que a atual doutrina dos Estados Unidos de lançar ataques nucleares sob aviso, significa que a retaliação ocorreria antes que houvesse tempo para fazer perguntas sobre o porquê o alerta foi acionado, o alerta inicial for acionado. Ela disse, O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, disse ela, tem um sistema de alerta precoce. O sistema no espaço chama-se S-BIRS, uma constelação de satélites que está de olho em todos os inimigos da América. Portanto, no momento em que um ICBM, ou seja, um míssel com ogiva nuclear é lançado, esses satélites veem o escapamento quente dos foguetes, ou do ICBM, uma fração de segundo após o seu lançamento. E assim começa, então, a horrível política chamada lançamento sob aviso. E esse seria, então, o contra-ataque imediato dos Estados Unidos, em menos de seis minutos. A razão pela qual os Estados Unidos estão tão ferozmente atentos a um lançamento nuclear em algum lugar do mundo, diz ela, é para que o sistema de comando e controle nuclear nos Estados Unidos possa entrar em ação para realizar um contra-ataque imediato. Essa política de lançamento sob aviso é exatamente como diz. Significa que os Estados Unidos não vão esperar para absorver um ataque nuclear. irá lançar armas nucleares em respostas, antes que seja atingido por uma bomba atômica. Ou seja, os radares identificam o lançamento de algum ataque e aí o presidente tem seis minutos para contra-atacar. E se resolver, então, contra-atacar, antes mesmo de receber o primeiro ataque, já teria disparado uma série de mísseis nucleares, evidentemente, para vários países. E aí, como diz ela, poucos sobreviveriam. Então, essa questão hoje tem sido quase que recorrente entre especialistas militares. O que aconteceria se uma guerra nuclear eclodisse? Bem, existem teorias de que os Estados Unidos, claro, reagiriam pesadamente e aí todo o hemisfério norte ficaria comprometido pela radiação. E eu costumo lembrar sempre que nesse momento entra em cena a teoria do coronel, coronel do exército, Enio Fontenelle, que diz que os hemisférios, tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte, tem sua própria corrente de ar que não se mistura. Nesse caso, se a guerra for prioritariamente no hemisfério norte, o hemisfério sul ficaria, em tese, livre da radiação. Será por isso que muitos países ocidentais estão interessados no hemisfério sul, como, por exemplo, floresta amazônica, ou o Brasil inteiro, até mesmo a Argentina, por que não? Então, é apenas uma pergunta, mas uma pergunta interessante nesse momento, que muita gente, como Emmanuel Macron, coloca definitivamente os olhos aqui no esconderijo do Cone Sul, porque, afinal de contas, parece até há pouco tempo estávamos meio que escondidinhos de todos esses problemas, mas já não é mais o caso, certamente. Bem, aqui uma matéria curiosa para terminar. Um novo algoritmo gerado por inteligência artificial está causando grande agitação nas redes sociais depois que um anúncio falso foi postado, apresentando uma jovem hiperrealista sentada em um carro reclamando sobre a higiene masculina. Quem deu essa informação foi Léo Romano. Ele diz, segundo o techpp.com, já existem 15 aplicativos e sites disponíveis ao público que são capazes de gerar vídeos, deepfake. E estamos falando de personagens ultra-realistas que se parecem com humanos em todos os aspectos de sua entrega, mas, na verdade, são gerados por inteligência artificial. Ele diz que um deles é o de Arquedes. O site afirma, o Arquedes é uma ferramenta alimentada por inteligência artificial que transforma textos em anúncios em vídeos de alta qualidade com ressonância emocional. Ele usa algoritmos avançados de inteligência artificial para gerar vídeos autênticos e realistas, tudo a partir do texto de entrada que você fornece. Bem, aí muita gente pode dizer, qual é a novidade disso? Isso já está acontecendo há um tempinho, há um bom tempinho. Bem, acontece que Léo Hormann, sempre com um pé naquilo que muita gente chama de teoria da conspiração, disse que isso aí é uma tática para amanhã ou depois dar todos os subsídios para um controle total da rede, como, por exemplo, exigência de identificação biométrica para qualquer um de nós acessarmos a internet. Ele aí, inclusive, usa a teoria hegeliana para explicar o fato. Ele diz, ele comenta que em um dos vídeos há um desafio para se identificar. Existem várias pessoas no vídeo e o autor do vídeo pede para que identifiquemos as pessoas reais das virtuais. E ele mesmo disse que errou todas, porque não conseguiu diferenciar entre o humano real e o humano virtual, ou seja, a inteligência artificial. Ele diz que isso pode gerar um constrangimento a partir do momento em que pessoas sejam prejudicadas por esses humanos de mentira. E aí ele termina dizendo o seguinte, eu diria, na verdade, que deveríamos contar com pessoas sendo abusadas, que deveremos pensar logo mais que pessoas serão abusadas por essa tecnologia, num futuro não muito distante, claro, porque tudo está andando muito rápido. E então, os gatekeepers autoritários terão uma desculpa para marcar digitalmente a todos nós, exigindo uma identificação digital biométrica apenas para entrar na internet e verificar a identidade do usuário. Essa é a dialética hegeliana clássica, ele diz, criar o problema, fomentar uma reação negativa e, em seguida, lançar-se com a solução, que, na verdade, sempre foi o objetivo final do jogo, para nos conduzir a uma sociedade 100% controlada. Bem, como muita gente está ovacionando a chegada do deepfake, ou de toda a inteligência artificial, com resolução perfeita para humanos, é possível, sim, que tudo dependa agora exclusivamente do tempo. Isso poderá acontecer fatalmente, dizer. É a tal história. Nós adoramos a tecnologia até o momento em que a tecnologia se voltar contra nós. Isso é uma conclusão fácil de observar a partir do texto de Léo Romano. Estamos agora aplaudindo, mas amanhã ou depois, perceberemos que entramos num grande engodo, numa grande lorota. Muito bem, eu teria mais alguma coisa a falar do eclipse. Isso é uma matéria longa, publicada hoje no Infowars. Ele diz que, durante o eclipse, o acelerador de partículas, o CERN, entrará em operação, isso durante o eclipse solar, do dia 8, depois de ficar parado dois anos. Por que voltará a funcionar justamente no dia do eclipse? Eu vou deixar o link da matéria aí, é muito interessante, para aqueles que gostam de terrorias à conspiração. Entre muitas aspas. Bem, por enquanto, é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Uma feliz Páscoa, um feliz Domingo de Páscoa, um feliz Sábado de Aleluia, e um feliz Domingo de Páscoa a todos. Até depois, se Deus quiser.